Fala amigos do Bloodborne, aqui com vocês é o 7 online e mais uma transmissão da WBC World Bloodborne Champions Para mais uma luta que vamos ter aqui adiante E o caçador se encaminha para a arena onde vai ter uma luta de gás O caçador 7 contra a Fera Sedenta de Sangue Ao meu lado aqui comentando comigo a luta O caçador aposentado que nunca caçou nada Rampster Ih, o pau já está comendo galera Vai lá, a Fera Sedenta de Sangue e os caçadores pet dando, trocando e se arrebentando na porrada Observe, vai para cima o caçador Dá um drible na Fera Sedenta de Sangue, ele vai para o lado da Fera Sedenta de Sangue Ele vai para o lado da Fera Sedenta de Sangue, ele vai para o lado da Fera Sedenta de Sangue E pega o Sedenta de Sangue E pega o Sedenta de Sangue E a galera fica na loucura E passa direto, meu Deus do céu, isso é uma loucura E vai, uma, duas e três em céu Puta que pariu, cara, ele vai para cima da fera Puta que pariu, oh cara, a faça! errou uma porrada para atrás, o caçador tem de recuperar para trás Ele voltava, leva põe, põe sangue, põe sangue Enche de sangue, enche de sangue essa merda aqui E a fera se estuda, eles estão se estudando A luta está demais, meus amigos O zero Ecos de sangue Ele recuperou Ecos de sangue, nada de ser dentro Muito obrigado, Rambster Mas o pau continua atorando, o Sete continua investindo Em cima da fera, acendendo de sangue Que já está procurando, ele está achando Novamente o Sete se recupera, põe mais sangue E eles novamente estão se olhando um para o outro O Sete dá uma desviada E vai para cima e rola A fera desvia do ataque poderoso O Sete tem que achar as garras novamente Desvia do ataque da fera e vai novamente E errou Pelas barbas Do profeta, que luta incrível Meu povo, o que você está achando disso, Rambster? Ai, eu estou estendo bem legal É, tá bom Beleza, obrigado, Rambster E a fera se estuda, que vem para cima do caçador Pet, sem dó Nem piedade, esse energão Ela tenta, a Sete se esquiva, ela vai para cima E o Pet vai, se recua e volta a encher de sangue Porque o negócio não está fácil A fera sedente, segundo o Totó, sabemos É uma fera abominável E ela é muito nervosa, como vi, ela é muito rápida E muito mortal O que é isso, meu Deus? Isso é válido para o caçador Rambster? Ah, então tudo bem Então, segue o pau, segue a luta O caçador Pet vai para cima Da fera sedenta de sangue Mas ela consegue se desguiar das margens dos golpes E novamente, tenta o golpe Pega e chega a voar sangue para tudo que é lado Meu Deus do céu, que loucura, cara Que loucura essa luta Novamente, o caçador Pet Enche-se de sangue porque o negócio não está fácil E a fera sedente de sangue está com mais da metade da sua vida Sete calcula o seu ataque Calcula e vai tentando dizer do jeito que pode Mas é uma luta sensacional É muito rápida Eu não consigo narrar todos os golpes Meu Deus do céu É, a gente percebeu É... Câmbito do capítulo Bom, galera, então é isso aí Continua pau cotorando aqui Ainda vai o caçador Pet Com as suas garras incendiadas E aí tentando E vai cercando E opa, passou tão rápido a festa de sangue Que apagou o fogo das garras do caçador Pet Mas mesmo assim, ele vai para cima sem dó liberado Que luta, cara Que luta, que luta Vocês podem ver que a fera Ela está voando o suor de seu corpo É veneno Hã? Não é suor, é veneno Veneno? Mas isso não é perigoso? Meu Deus do céu O que o set vai fazer agora? E gente, olha só isso Temos aqui uma notícia Que vai pegar todos os surpresos A luz pegou a mim Vejam A Midala Saiba prefeita de Arnão Mas olha Ele não esperava isso nunca Ainda mais Depois daquele escândalo sexual Que ela se envolveu Inclusive Tendo a participação Até da presença da lua Aquilo foi Muito mal Para a imagem da Midala Bom, segue a luta Galera, vocês podem ver A Ferticidente já está com menos da metade da vida O caçador Pratt também está com menos da metade do frato de sangue Ele apelou para o fogo novamente E o que é isso? Ele botou alguma coisa na boca Você viu isso, Hamster? Ai, ai Que saudade da Midala É, pelo visto A noite é boa mesmo, hein Mas vamos seguir adiante aqui Agora a Ferticidente de sangue Ficou bem louca, galera Agora ela está espirrando o veneno para todo lado Sete continua com as suas garras de fogo E eles estão se arremetando na porrada Imagina Vão sair totalmente rasgadas Para a nossa luta Não quero nem ver Mas paciência Nossa Voou sangue misturado com o veneno Para tudo que é lado agora E eu percebo que O caçador Teth está tendo Nossa, deve vantagem nesse momento Ai, meu Deus do céu é Teth É preto, Teth Ué, Hamster Caçador Teth Mas vamos lá Vamos em porta Falta toramos O Teth vai continuar Para cima da Ferticidente de sangue Já tenta devolver os golpes Mas claramente a gente vê Que O caçador está tendo Uma grande vantagem Ele usou mais dois fracos de sangue Está com sua vida quase cheia nesse momento E é o momento De definir a luta Porque se acabarem Esse fracos de sangue Só seis frascos O bicho está ficando feio Para o lado do caçador Ele dá uma cambalhota Tenta se esquivar Se esquiva A fera está descontrolada Desfeita igual para todo lado E o caçador aproveita esse momento Para definir mais golpes Contra a fera de sangue E parece que está muito fã Desse jeito não vai ter como para ela O caçador vai acabar se dando melhor Ela cansou A fera cansou Ela parou Enquanto isso O 7 vai para cima dela E dá porrada A fera está batendo em lugar nenhum Meu Deus Ela está drogada São os momentos finais da luta 7 põe mais um pouco de sangue Olha lá Ele põe novamente alguma coisa na boca E parece que é house do amor Eu acho que isso está deixando os olhos da fera Sente de sangue Meio enturvados E ele põe fogo na lâmina novamente Ele vai para cima Vai para acabar a luta E dali Uma, duas, três Direita e esquerda Direita e esquerda E a fera está tentando escapar Mas não consegue Foi para cima de novo Vai acabar a luta Vai acabar Vai para cima Atenção Um, dois, três Acabou 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 É Presa batida É isso mesmo hamster Presa batida A luta se encerra aqui Passa-se O caçador sete para o próximo round Para a próxima luta E conto com vocês Para deixar aquele like no vídeo Se inscreva no canal Eu não faço Costumo fazer vídeo desse jeito Mas hoje foi só para dar uma descontraída Beleza galera Vou ficando por aqui Deixo aquele abraço para todo mundo Me desculpe Pela edição tosca Mas é isso aí Você põe a festa de sangue no cálice de Nolan Valeu Obrigado por aqui